Angudo Gomes é um prato tradicional da noitada carioca, onde atendia as pessoas mais humildes e aos boêmios que gostavam do prato, porque era um prato barato, ao preço de um sanduíche, onde após a saída de bailes, o pessoal ia tudo para a Praça 15 para comer o angu. Alcione, a freguesa toda semana. É só do Bola Preta, final de semana, ia tudo para lá. O irmão, ele frequentava o restaurante, mas ele nunca me contou que ele ia fazer um disco que ia falar no Angudo Gomes. Aquilo foi até uma surpresa que ele me levou, aquele discão grande, né? Aí, o Angudo Gomes, já dá para enganar. Porém, por enquanto, quando sentir fome, um Angudo Gomes, já dá para enganar. A digestão é caminhando à beira-mar. Espero, nega, nega... Então, comigo, era dono da patente, eu passei para o meu neto. Ele vai dar continuidade e ele vai enfrentar o nosso Angudo Gomes.